E aí galera, só abrindo aqui a máquina que acabou de chegar, satisfação com certeza, uma compra com certeza garantida, sem arrependimento nenhum, diretamente do meu amigo Diego Marinho, chegou o Diego, recebi ontem, e aí eu tô, quero compartilhar essa felicidade aqui com todos, mostrando a belezura que acaba de chegar, tá aqui, meu yank, custom, uma coisa linda que é, o case absurdo, maravilha, e eu vou abrir aqui, pra vocês, dar uma sacada aqui né, alça tipo mala, alça, aqui a gente, como ele me falou, as alças pra você colocar nas costas, Caso você esteja de bike, ou moto né, então é, é uma coisa maravilhosa mesmo, eu vou logo abrir aqui, porque eu tô curioso pra ver, essa belezura, Olha aí galera, show de bola, tudel, prateado aí, certificado de garantia aqui, tudo bonitinho, tudo bonitinho a alça, coisa linda, Boquilha, aqui está, coisa linda que acaba de chegar, é bom né, douradão aqui, a campana, olha o engrave aqui, Yang, Limite, edição, 10 anos, Custom, E agora, É só curtir, Valeu, um abraço, Tchau!